Fala galera, aqui é o fã do Leite, mais no canal de Gabatixa, Tuarteus, Galatas e Nosso de hoje, galera Olha o que apareceu pra mim Oh, Deus, Tubarão Galera, eu tô com 10 mil, vocês já estão vendo aqui E galera, eu decidi juntar umas caixinhas pra, tipo, não ser tão rápido o vídeo, sabe? Não, não quero comprar Eita, isso aqui não dá pena, então, é muito barato Tubarão, leão, tubarão Galera, vamos começar aqui, ó Olha isso Ai, tô muito feliz, eu agradeci Muito obrigado, galera, pra vocês que sempre me apoiam Muito obrigado, meus amigos E muito obrigado, Deus, por isso Vou até botar tudo E, bora abrir Abri as caixinhas agora, né? Bem, vê se, como não vai vir pra lá Acho que não vai vir pra lá Vê se vem estapar, hein? E galera, deixa lá que vocês querem no canal, por favor, hein? Por favor, hein? Compartilha aí também Obrigado 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 E se me esqueci, me siga no Instagram É de Abatixa Duarte Pô, vou pôr onde pode ir ali, pelo menos Nossa Nossa, nem o Star Power, por quê? Nem o Star Power Nem o Star Power, meu Deus, super céu Nossa Meu Deus, eu vou passar aqui pra conseguir essas caixinhas Já volto, hein Voltei, galera Ai, depois de muita coisa engraçada Muito difícil, mas consegui Vamos ver as notícias, né? Vai que dá sorte Vamos ver O rodinho já é disponível Vamos abrir, né? Consegui duas caixinhas Vai que vem alguma coisa, mas não vai vir nada Não vai vir nada Ela sabe o que é nada Zero Eu disse, ela vai vir zero Zero Mas, isso não importa Pelo menos eu tô com 10 mil E eu vou poder ocupar alguns Brawlers Não Cadê? Cor de erva Carlinho É um bom Tem um Tem um rito Que eu não pegar muito tempo E o pau Coxa que tava mais Agora 340, bem pouquinhos são E falando nisso eu vou lá com ele até Vamos lá pra... Tem quantas fichas? 26... A galera não vai conseguir outra casa, vai ficar com 90 Que triste Não dá pra ficar aqui com o coach Na braula que eu tô subindo mais, vai sim Tô botando meus braulas no quente, tá galera? O dedo na caixa, bosta Olha... Aquele famoso da mãe de 100 anos Não tem aqui esse 8bit não, que é o braço que acha que tem Mete ele em bala quando ele ri Dois-te agora aqui só? Lá que parada meu de 100? Isso vai ficar Foi meu Meu chato, mãe Aqui, hum Boa, eu vou danar ali a ult Estou falando sério Bora pra ir pra ele Ele não sabe atirar não? Tem que matar esse ali ele vai carregar Carregar e tá assustou Eu olhei ali pro lado e vi um derron aqui Matar esse ali Vou dar o tito 1, meu irmão Vou dar o tito, tá ligado? Boa, vai pra longe, vai pra longe Só vou dar aquela pressão Pressão Olha meu carlinho Eita, pega Ai, cara Quase que acertando Não, por que eu? Vai em cima da Piper E galera, deixa eu colocar aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, deixa o like E galera, comenta aí nos comentários Se vocês gostaram da intro, tá? Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau.